Nintendo Ban e após alguns dias de viagem fiz uma pequena viagem para aproveitar meus últimos dias e férias do meu trabalho por isso que eu não trouxe o The Witcher no dia que ele vazou mas em compensação eu vou trazer ele agora tanto dublado quanto legendado em português do Brasil não sei de quem é a autoria dessa legenda e dublagem mas está na descrição do vídeo como que você vai fazer para pôr a legenda nesse jogo maravilhoso eu tenho esse jogo aqui no Play 4 eu só não tinha as DLCs o bom que ele já veio completinho com as duas grandes DLCs vamos entrar aqui no NX Shell para a gente ver como que põe a legenda a legenda é uma legenda externa como essas que nós já estamos acostumados para quem está tendo problema com Homebrews, com HB Menu quando entra no álbum e vai em Homebrews eu já mostrei como entrar segurando o R e agora vamos mostrar de um jeito diferente pode ser que para você atenda bem eu como só uso o videogame no modo portátil eu entro normal pelo álbum orelha Homebrews para quem tem o SXOS falando isso então esse console aqui antes de mais nada ele está na versão 900 e estou utilizando aqui um SXOS na 292 testei esse jogo também no desbloqueio free usando a 810 e também no SXOS na 810 então 810 para frente ou mais eu garanto que esse jogo com update legenda externa vai tudo funcionar então vamos lá vou segurar aqui o botão R do meu joycom direito pressionei o botão R embora vocês não estão vendo e vou apertar o A como se eu fosse entrar no jogo não soltei o A desculpe não soltei o botão R ainda então o botão R pressionado vou apertar aqui para escolher o meu utilizador segurando o botão R reparem que ele vai vai parecer que vai abrir o jogo só que abriu os Homebrews o HB menu larguei aqui o botão R vamos aqui no NX Shell veja esse modo aqui é para quem tiver tendo um problema nos outros modos é uma outra forma de você entrar nos Homebrews então eu entrei aqui no NX Shell segurando o R para mim já não trava desse jeito também não agora se entrar na dock direto lá em Alba Homebrews no XOS na versão 901 da Nintendo para mim está travando demais então essa aqui é a legenda externa eu vou deixá-la compactada .rar se você não tiver um inrar ou o seu de erro baixe o 7zip ele é gratuito é um descompactador e é só descompactar pegar essa pasta e pôr dentro da sua pasta Titus se você usar o Atmoser põe dentro da pasta Atmoser Titus e para quem usa o SXOS põe dentro da pasta SXOS Titus quem não tem é só criar essas pastas que vai funcionar tudo em minúsculo então beleza está aqui a legenda do está aqui a legenda do do The Witcher deixa eu voltar aqui só para vocês verem então para quem tem o Atmoser você teria aqui acho que a primeira pasta Atmoser você iria entrar Titus iria por a legenda lá dentro quem tem o SXOS crie ou entre na pasta SXOS e crie ou entre na pasta Titus e cole a legenda ali dentro conforme a minha então a legenda está na descrição então beleza vocês viram que eu não entrei no jogo Trine 4 muito bom também lançado há pouco tempo agora vamos entrar no The Witcher estou usando então com o Update 3.4 repetindo você também pode usar ele na 810 da Nintendo o link da legenda tem 3,5 GB se não me engano está na descrição do vídeo para quem quiser é só pegar já o jogo com o Update esse quem fez o desbloqueio comigo ou qualquer serviço comigo ou comprou um videogame ou um cartão é só me pedir o link que esse está separadinho na nuvem para quem faz serviço comigo agora na descrição do vídeo você vai achar um atalho só um link só para a legenda aí é da minha nuvem então vamos lá deixa eu pegar aqui o The Witcher 3 deixa eu escolher aqui meu usuário e vou mostrar para vocês que está top em português então jogo maravilhoso eu adoro esse jogo aqui no Playstation 4 acabei não comprando as DLCs o bom aqui que está completinho lógico que vai ter uma perda de imagem e frames significativa mas o modo portátil também compensa para quem gosta o jogo ainda está em inglês porque eu tenho que mudar nas opções então aqui está dizendo que eu tenho os conteúdos adicionais as DLCs que no Playstation 4 são pagas a parte então aqui tudo liberadinho deixa eu vir aqui em Options daí eu vou vir aqui em Language e vou clicar para a esquerda para baixo e clicar para a esquerda para pôr em português o Brasil o teu se você simplesmente abrir ele vai ter só o alemão ele não vai ter lógico vai ter espanhol e alguns outros idiomas mas ele não vai ter aqui a esquerda português o Brasil isso é uma legenda externa que incorpora no jogo então beleza já deixei o jogo aqui em português e agora vamos pegar aqui novo jogo E aí e aí O que é isso? 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 Então já deu pra dar uma olhada no gráfico do jogo, deixa eu cortar daqui a pouco, senão é capaz da censura do YouTube aqui me pegar. Não por causa dele, né? O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso?